Fala jogadores, bem-vindos ao canal Jogo Político. Meu nome é Denis e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha indignação de como a mídia tem tratado o tema aumento dos combustíveis. Porque parece que ela está buscando muito mais desinformar a população sobre os reais motivos da subida dos combustíveis do que explicar questões como PPI, Paridade Internacional de Preto. E você nota isso quando todos os especialistas que são entrevistados são unânimes em afirmar que o povo tem que se acostumar com o aumento dos combustíveis, que são uma coisa natural e mundial, por conta da guerra e outros fatores que eles justificam. No entanto, isso não é uma verdade para o Brasil. O fato é que esses conglomerados jornalísticos possuem mais compromisso com o interesse do acionista majoritário do que com o nosso povo brasileiro, seja o Fantástico, seja a CNN, o UOL, etc. O tema PPI, quando ele é abordado, ele é sempre tratado de uma maneira extremamente superficial, dizendo que é uma saída fácil, que isso não é a solução. Mas não é abordado temas pertinentes e importantes que desconstróem completamente essa narrativa da nossa necessidade do PPI. Para quem não sabe o que é PPI, eu vou explicar. Significa que no Brasil, não importa quanto petróleo a gente produza, ou qual o nosso custo de produção. O acionista minoritário quer ganhar em cima de você em dólar, e para ele não interessa. Eu vou deixar links aqui na descrição, explicando melhor sobre esse tema do PPI. E para você ver, o absurdo chega ao ponto em que a Rede Globo e Bolsonaro, que nutrem um ódio mútuo um pelo outro, agora eles se juntam na mesma narrativa, pois ambos estão a serviço do mesmo patrão. E você vê que a Globo, que sempre esculachou o Bolsonaro por tudo que ele fez durante a pandemia, etc., agora está passando pano em relação ao preço dos combustíveis. Por quê? Porque nesse ponto, os interesses deles convergem. Eles têm um patrão comum. Mas o povo brasileiro está cada vez mais esclarecido sobre esse tema. E eles não discutirem a PPI vai acabar se tornando um grande erro, porque existe nesse país gente que está seriamente empenhado em discutir sobre a política de preço da Petrobras. Como, por exemplo, a gente vê a iniciativa do Ciro Games, nessa terça-feira, dia 15 do 3, em que ele trouxe especialistas como o engenheiro petroquímico Felipe Coutinho e a geóloga Patrícia Laier, que conhece a Petrobras com uma palma da mão, para falar sobre essa realidade da gasolina estar desse preço, que eu também vou linkar aqui na descrição a live da Ciro Games. Mas para destruir completamente o argumento daqueles que defendem a manutenção da PPI, tem dois pontos fundamentais. O primeiro é que eles dizem que o Brasil não tem capacidade de refino, que nosso óleo seria pesado. E por conta disso, a gente não conseguiria produzir o suficiente, sendo necessário importar. Então, de fato, a bacia de Campos possui um combustível pesado, um óleo pesado e difícil refino. No entanto, as reservas do pré-sal possuem um óleo de boa qualidade e nossa capacidade de refino é completamente compatível com o petróleo extraído nessas bacias. E segundo o especialista ouvido, ele é suficiente não só para atender a demanda nacional, como até mesmo para gerar excedente. O segundo ponto, como explica a geóloga Patrícia Laier, que é concursada da Petrobras há mais de 20 anos, é que o Brasil está subutilizando a capacidade de refino em 30% nesse momento. Ou seja, a gente está produzindo 30% a menos de combustível do que a gente poderia estar produzindo. Para quê? Para a gente poder importar, para a BR Distribuidora poder importar esses bairros de petróleo do mercado internacional, gerando emprego e renda lá fora. Então o Brasil, que lutou 60 anos pela sua autossuficiência, no exato momento em que ele atinge essa capacidade, ele começa a desmontar essa joia da economia brasileira. Fatiar esse patrimônio, dividir ele, entregando ele completamente para o capital internacional. E agora a mídia e o governo querem te fazer acreditar que a solução agora é privatizar a Petrobras e entregar ela no cartel das Sete Irmãs. Trilhões, trilhões de barreiras de petróleo que vão ficar à mão do capital internacional enquanto eles esfolam o povo brasileiro. Outros vão dizer que isso é uma necessidade por conta do petrolão e dos esquemas de corrupção instalados pelo PT. Mas a questão é que, partindo dessa lógica, é como você querer matar o boi para poder acabar com o carrapato. É como você querer matar a galinha dos ovos de ouro para poder comer a carne. Você vai entregar trilhões de barreiras de petróleo para o capital internacional para impedir os esquemas de corrupção. Isso não faz o menor sentido para o interesse nacional. E no Brasil chega a ser até ridículo. Porque o patriota, o cara que se diz patriota, ele é o primeiro a justificar o entreguismo total e completo das nossas riquezas e reservas de petróleo. Achando que a solução é dar todo, todo esse petróleo para o estrangeiro. Um patriota de verdade é como Getúlio Vargas, que dê um tiro no seu próprio coração para impedir a entrada dos cartéis de petróleo no Brasil. Por acaso nós vamos esquecer do nosso passado? Esquecer que já tivemos coragem de gritar algum dia o petróleo é nosso? O Brasil não pode esquecer Getúlio Vargas, não. Narrativas e narrativas são construídas com o objetivo único de roubar nosso patrimônio nacional. E mesmo os dois polarizados que estão aí, Lula e Bolsonaro, eles acabam convergindo no mesmo sentido. Porque se de um lado Bolsonaro já está entregue, de outro lado Lula, caso entre, simplesmente vai fazer o que ele sempre faz. Que é entregar tudo aquilo que os liberais pedem, porém dando uma esmola e com uma dose maior de inclusão social. Mas a realidade, a infraestrutura e a política de preços, eu acho muito difícil que o Lula mude qualquer coisa. Porque a gente não pode esquecer que foi o Lula que vendeu 18% da Petrobras para o capital internacional, que vendeu a Petrobras. Ele chama de capitalização. E depois de vender, ele ainda instalou todo um aparato de corrupção, que desviou cerca de 42 bilhões da Petrobras. De outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que pegou mais de 100 bilhões de lucros que eram da Petrobras e dividiu entre os acionistas minoritários. Então, os dois são iguais quando se trata de vender e extorquir a nossa principal estatal. E é aí que a discussão levantada por Ciro Gomes surge como um farol para debater sobre esses temas. Porque ele está encampando praticamente sozinho isso aí. Sendo o único que defende, sobretudo, o interesse nacional. Interesse de transformar esses trilhões de barris de petróleo que a gente tem de reserva em desenvolvimento para a nação. E não explorar o povo brasileiro à custa de um petróleo que é nosso, como é o que está acontecendo atualmente. E essa é a única maneira de a gente concluir o sonho que Getúlio Vargas começou em 1953, quando fundou a Petrobras. O brasileiro tem que parar de acreditar nessas narrativas de Bolsonaro e Lula. Escolher a única saída que representa o verdadeiro interesse nacional. E quem, de fato, está encampando essa luta para defender o interesse do povo verdadeiramente. E, na minha opinião, esse interesse é defendido pelo Ciro, unicamente. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para estimular a gente a criar mais. E até a próxima!